Aqui ao meu lado está a Vanessa Tizen, que é dentista. E vai contar um pouquinho pra gente por que que essa mesa tá montada, por que que isso tem muita relação com a saúde dos nossos dentes e é claro que com a nossa saúde em geral. Boa tarde, Vanessa. Seja bem-vinda. Primeiro explica pra gente por que a gente é o que a gente come e os nossos dentes também. Por que que eles refletem tanto a nossa alimentação? Na realidade, como você falou, a nossa saúde, ela tem uma estreita relação com o que a gente come, né? E quando a gente fala de boca, de saúde bucal, mais ainda, né? Afinal, os alimentos entram pela boca, né? Então é muito importante a gente ter o cuidado de comer os alimentos que são saudáveis e evitar ou ter alguns cuidados quando comer aqueles que não são tão saudáveis assim. Então não há problema em comer uma besteirinha de vez em quando com alguns cuidados. É importante falar isso porque a gente não tá falando de dieta, comer saudável em relação ao corpo e nem falando que não dá pra comer aquela besteirinha, aquela guloseima, mas sim de saber como fazer isso pra não prejudicar os dentes, né, Vanessa? Quais são algumas dicas básicas, assim, que a gente tem que ter pra fazer esse consumo corretamente? Eu acho que o principal conceito que a gente tem que entender é que o mais importante que a quantidade é a gente cuidar com a frequência. Eu costumo falar isso desde a época da minha faculdade, quando os meus professores falavam que é melhor você comer um pacote de bala de uma vez só do que você comer uma balinha a cada uma hora. Olha só que curioso isso. É, porque você comendo toda hora, você afeta o pH da boca e é como se você tivesse açúcar na boca o tempo todo. Mas é claro que não precisa comer o pacote todo de bala. Olha, a gente tem aqui na mesa alguns sinais a gente já sabe, né? Quando olha pra mesa já sabe que é importante comer legumes, verduras, frutas. Mas por que, em relação aos dentes? Na realidade, as frutas e verduras são saudáveis pra saúde como um todo, né? Mas também tem minerais, vitaminas que auxiliam especificamente os dentes. Mas, por exemplo, a maçã, a pera, são frutas mais duras, né? Então, ao mastigá-las, você estimula a salivação e ainda tem aquele poder de limpar os dentes, porque ele é durinho, né? Então vai, tipo, removendo a sujeirinha dos dentes. A mesma coisa vale pra cenoura. Pois é, você falou sobre não comer tantas vezes, muitas vezes, por fazer várias repetições de doces. Em casos de emergência, por exemplo, a pessoa não consegue lá fazer a limpeza certa dos dentes. Vale comer uma maçã depois de comer o doce? Uma maçã é uma boa opção, porque vai estimular a salivação e ele mesmo já faz uma limpezinha dos dentes. Por exemplo, um chiclete sem açúcar com adoçante também ficaria uma opção menos prejudicial, né? E fazer as escolhas no momento correto de comer a besteirinha, né? Que seria quando? Por exemplo, você adora um chocolate. Ah, então eu nunca mais posso comer chocolate porque vai dar cara? E não. Você pode comer o chocolate depois da refeição e logo em seguida escovar os dentes. E aí já fica tudo certo. E aí tá tudo resolvido. E aí entre as guloseimas a gente tem os chocolates, tem o branco aqui, tem algumas balas, os doces. É escolhendo guloseima. Tem como escolher a menos ruim, a menos prejudicial ou é tudo a mesma coisa? É, na realidade tudo tem açúcar que não é a coisa mais interessante, né? Mas, por exemplo, a bala. Eu coloquei aqui dois exemplos de bala que são pegajosas. Essas balas, quando a gente mastiga, grudam um pouco no dente e fica aquele açúcar ali mais tempo na boca. Então se for pra escolher, escolha. A balinha é dura, lisinha e não essas pegajosas. Ó, dica na escolha da bala. Vai comer bala, não escolhe então essa mais molinha que pode cruzar nos dentes, né? Ou se comer essas aqui, escova. Já corre pro banheiro e escova os dentes. Né? Porque senão vai ficar aquele açúcar encrustado ali no teu dente. Não é legal. E o chiclete? Aqui tem o chiclete sem açúcar. Esse tá liberado? Esse é mais tranquilo, né? Claro, tudo sem exagero, né? Mas ele não vai ter o malefício do açúcar estar presente e também vai estimular um pouco a salivação. Também vai fazer um pouquinho de remoção mecânica da sujeirinha dos dentes. Assim como as frutas. Assim como as frutas. E aí a gente vê aqui na mesa o queijo. Pra mim é bastante curioso ver o queijo relacionado à saúde dos dentes. No que ele ajuda ou prejudica? O queijo, ele tem cálcio, que é interessante pro nosso organismo, pra saúde bucal. Ele também tem, por exemplo, no caso do iogurte que a gente tem aqui, tem lactobacilos, que podem de alguma certa forma ajudar nos problemas gengivais, diminuir a presença das bactérias nocivas aos dentes. Né? Controlar um pouquinho esse pH. Assim como o iogurte também. Esse iogurte é natural. Natural sem açúcar. Esse aí é amigo dos dentes. Amigo dos dentes. Aqui a gente tem também o leite. Também interessante que a gente tem cálcio, né? Aqui a gente tem o achocolatado, que não é a coisa mais interessante porque ele não tem muitos nutrientes. E tem açúcar e é muito fácil a gente tomar muito, né? É fácil você tomar um copo, depois mais outro, depois mais outro, né? E também em relação às crianças, né? As crianças, é. O controle fica mais difícil. Tem que estar a controlar porque é muito fácil. Às vezes a pessoa não tá com fome, mas consegue ingerir uma grande quantidade de achocolatado. E a água, né, gente? A água, ela é indispensável. Indispensável porque é um lubrificante natural, vai ajudar a pessoa a ter mais saliva, a hidratação como um todo. Então a água é indispensável. Já pra dar aquela equilibrada. Ainda mais se a pessoa já gosta muito de guloseio, já investe na água. É, com certeza, né? E aqui eu também coloquei as oleaginosas, que elas são interessantes. Como o próprio nome já diz, né? Elas têm óleo. Esse óleozinho, ele ajuda como se fosse fazer uma capinha, assim, uma proteçãozinha nos dentes. E fica mais difícil de os alimentos grudarem nos dentes, né? Então também é interessante. E o maior vilão que tá aqui, né? Que é o açúcar. Exatamente. E a gente vai falar mais sobre isso daqui a pouquinho também, mas é interessante a Vanessa falar pra gente abertamente sobre as guloseimas. Porque normalmente os alimentos, eles estão sempre relacionados diretamente à saúde. E aí açúcar não pode, a balinha não pode, o chocolate não pode. Mas a vida real não é assim, né, Vanessa? Não é assim. Então só proibir eu não acho que é interessante. A gente tem que orientar pras pessoas saberem fazer as escolhas certas no momento. A gente já deu algumas dicas em relação às guloseimas, falou do que faz bem, falou do que faz mal. Eu queria que você falasse agora pra gente, no consultório, o que você percebe, olhando os dentes do paciente, você já consegue ter uma noção do comportamento pra que isso seja modificado? Na realidade, a gente nota muito na higiene bucal, né? Então não adianta o paciente no horário da consulta ir lá escovar os dentes caprichadinho, passar fio dental, fazer o bochecho com o enxaguante. Na hora, né? Porque a gente vai ver ali os resquícios do mal cuidado de dias atrás, né? Então a gente consegue avaliar muito os hábitos de higiene e tudo, olhando realmente, porque ninguém consegue esconder o passado. O histórico fica ali registrado. O histórico fica, porque vai ter acúmulo de placa, de tártaro, de manchas, então fica ali o resultado. E daí vem as cáries, os problemas gengivais, então ninguém consegue enrolar muito o dentista, não. Pode até falar que escova, que usa fio dental todo dia, mas a gente não se engana. E eu acho interessante a gente aproveitar o gancho do nosso pediatra, que estava ali conversando, sobre a amamentação, né? Porque eu acho que tem tudo a ver com o nosso assunto. E me chamou a atenção, porque a gente não falou sobre isso, né? Sobre o leite materno. Sim. Que é o alimento melhor, mais completo e que eu acho que a saúde começa lá. Isso também já começa, então, assim que a criança nasce, a gente já pode começar a cuidar, não só da saúde, mas da dentição, a partir do leite materno, é isso? Com certeza. Então, falando em alimentação e saúde, por que não falar em amamentação, que é o alimento mais completo que tem, né? Então, esse cuidado da mãe, sempre que possível, amamentar exclusivamente até os seis meses, isso é muito importante, não precisa nem dar água, gente. Só o leite já vai dar tudo que aquela criança precisa. É um mito, né? É um mito. Então, ai, mas um chazinho. Não, não precisa. Então, o leite materno, ele é muito importante. Eu acho que a nossa saúde já tem que começar os cuidados desde lá. E a amamentação vai ser importante para o desenvolvimento da criança no todo, né? Vai influenciar no nosso futuro. Já começa ali, né? É bom você falar em chá. Chá, café, achocolatado. O que que isso significa para os nossos leites? Na realidade, vamos falar então de um, né? A água, fantástico, é importante para todas as funções do organismo, né? O chá, eu sou super fã, principalmente se não tiver açúcar, né? Eu acho que é uma forma de você dar um gostinho e deixar mais fácil de tomar. Então, eu acho bem interessante tentar colocar esse hábito para os filhos. Já que a gente está falando em paz, né? Hoje, nos dias dos pais, tentar colocar esse hábito e levar para a vida adulta, porque o chá tem uma série de benefícios, né? Então, tem os chás calmantes, que podem acalmar até para ter uma noite de sono melhor. E não fazem mal para o dedo. E não fazem mal, né? Aí, claro, tem algumas peculiaridades. Por exemplo, alguns chás que podem manchar os dentes. O chá verde pode manchar, os timarrão. Ah, mas é bom ficar atento então. Fica atento, mas aí vai no dentista, tem que fazer limpeza a cada seis meses. Isso também é muito importante falar. Claro que os hábitos são muito importantes. A gente falou aqui que dá para comer a guloseima, só fazer a higiene direitinho, mas também precisa ter uma consulta periódica ao dentista, né? Exatamente. Então, assim, o café, o chá, que pode manchar um pouquinho o dente, o mesmo vinho, são coisas assim, eu acho que a gente não precisa se privar desses prazeres da vida, né? Mas você tem que ter um acompanhamento com o dentista. E se manchou, faz uma profilaxia profissional, a manchinha vai sair. O bom é que hoje tem solução para tudo. Claro, que quanto menos precisar consertar, né, doutora, melhor. Com certeza. Por isso, a gente volta à história, né? Quer comer o chocolatezinho? Come no horário certo, né? Depois da refeição. Quer comer no meio da tarde? Ok, mas depois escova os dentes. Tá certo, né? Muito obrigada pelas suas dicas valiosas, por liberar as guloseimas com consciência, né? Escova os veios dentes. Espero que vocês tenham gostado. Obrigada, doutora. Obrigada.